Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma semana se iniciou. Hoje é o décimo dia do nosso período de 14 dias de jejum e oração. Espero que esses nove primeiros dias tenham sido abençoadores na sua vida. E eu quero hoje ler o texto com vocês lá de Neemias, capítulo 6. E assim como na semana passada, eu quero ler também apenas um versículo. Versículo 3 de Neemias 6. Diz o seguinte, enviou-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui? Sambalache e seus amigos, inimigos de Neemias, eles estavam fazendo de tudo para que a obra da reconstrução do templo não fosse concluída. E aqui nesse texto, os muros já tinham sido levantados, mas os portões ainda não. Então para esses homens, esse era o último momento para que eles pudessem atrapalhar aquela obra, aquela construção do muro e a reconstrução também e a recolocação das portas. E aqui nós vemos um convite para fazer o mal. Eles quiseram fazer mal a Neemias e ao povo. E além disso, era um convite existente. Nós vamos ver nos próximos versículos que mais quatro vezes enviaram o mesmo pedido. E mais uma quinta vez também enviaram o pedido. E mesmo assim, Neemias deu uma resposta sábia. E eu não vou sair daqui, porque eu estou fazendo uma grande obra. Então a primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui é que devemos estar focados na missão. Qual o nosso propósito? Para que nós existimos? E a resposta é simples. Nós somos chamados, o nosso propósito é para adorar a Deus e fazê-lo conhecido. Então a primeira lição é que nós devemos estar focados na missão. Se você ainda não está engajado, meu irmão, minha irmã, na igreja, no trabalho missionário, no trabalho da igreja, de edificação dos outros, você precisa urgentemente se envolver com a igreja. Você precisa urgentemente estar conosco no campo de batalha para que o nome do Senhor seja glorificado e que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Você não pode ser um crente que está atordoado com a vida. estar focado em outras coisas, mas não no que nós fomos chamados, que é a missão do Senhor. Segundo a lição que esse texto nos ensina é que além de estarmos focados na missão, que devemos estar focados na missão, esse texto e a resposta de Neemias nos deixa reflexivos, porque devemos estar assegurados, estar seguros no chamado. Se isso foi o que Deus me chamou, eu não vou deixar nada atrapalhar. Eu não vou deixar nada me tirar o foco, me tirar e me direcionar para o outro lado. E por último aqui, devemos fugir do que atrapalha o cumprimento da nossa missão. Aqui ele não quis nem saber, não quis se encontrar com ninguém, porque ele não queria que nada o atrapalhasse no cumprimento da sua missão. O que tem atrapalhado você na sua vida a cumprir a missão do Senhor? O que tem te deixado para baixo ou te segurado para que você não faça o que Deus tem lhe chamado para fazer? Então eu quero propor alguns pedidos de oração aqui hoje. Primeiro, orar para que Deus continue confirmando em nosso coração a missão dada por Ele a nós. Esse deve ser o propósito de hoje. Orar para que Deus continue confirmando no meu coração o que eu tenho proposto, o que o Senhor tem proposto para mim, para a minha vida, para que eu cumpra aqui na Terra. Segundo, é para que Deus levante recursos para que a IPP seja uma grande igreja missionária. Nós estamos com o desafio aí da compra do novo templo, do local onde devemos ter mais espaço para colocar e comportar mais irmãos. Então hoje é dia de nós orarmos para que Deus, o dono dos recursos, pela sua graça e infinita misericórdia, haja para que, provendo os recursos, para que nós possamos crescer e continuar crescendo e sendo uma grande igreja missionária, porque esse é o nosso foco, cumprir a missão ao qual Deus o chamou. E por último, meus irmãos, que Deus continue levantando líderes, ou conscientizando os líderes atuais, para cumprirem com urgência o chamado missionário. Então que hoje possa ser dia de reflexão do propósito pelo qual nascemos, da missão que Deus nos deu, e que nós possamos cumprir com coragem e alegria. Deus abençoe a sua vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto